A história negou tudo. Distribuição Network. Versão brasileira DCI Vinho. Eu vi a Tami Schumann e Valirinha. Ela está grávida de novo. É mesmo? É. Isso deve ser duro para você. Eu estou feliz por ela. Queria que eu fosse você. Bom, ainda pode acontecer. Vai valer a pena. Ah, porra. Eu estou com 37 anos. Já estou passando do tempo. Saber. Talvez pensar em fraldas. Em carrinhos de bebê. Afaste da sua mente. Você sabe. Ter filhos. Não parar tudo isso desaparecer. Não, mas assim talvez eu tenha com quem falar. Eu não acho que vale a pena colocar filhos neste mundo. O que é? Onde está o que é? Onde está o ficado por um de muitos anos? Sabe? Uma coisa que eu aprendi sobre casamento é que quando elas convidam você, você aceita sem questionamento. Quer dizer, esse retardado aí não consegue trabalhar, não consegue comer, e agora é isso. E ela não é de se jogar fora. Acho que você está sendo infantil. Nós devemos observar tudo. É, mas você observa demais. Vou pegar um café. A gente devia consultar a doutora Clark de novo. Quer dizer, eu. Pô, se você quiser, eu vou também. Se acreditasse em mim, poderíamos ficar em casa. E eu não posso fingir que alguma coisa está acontecendo só para te fazer feliz. Isso não é, amor. Eu não sou o primeiro a quem isso já aconteceu. Leia os livros. Mas se isso fosse verdade, não acha que o pessoal do governo já saberia? E sabem. Apenas estão mantendo em segredo. Isso é um tipo de watergate cósmico? Alguém precisa tornar isso público. O nosso governo não consegue guardar segredo sobre nada. Talvez nunca tenha mantido um segredo que valesse a pena guardar. O nosso governo não consegue... Invasão aérea. Nada na sala principal. Nada no quarto. Vive o sangue do ar. 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 O sangue do ar.